O grupo Passei Project Idol Oh yeah! Is it down? Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! 西の窓のBlood 決まれた何も 何だかもこれから 初めている楽しい夢のBlood 張り付けるんだろうな 西の窓のBlood 決まれた何も 何だかもこれから 初めている楽しい夢のBlood 張り付けるんだろうな 高鳴ってここで出会うために 目指す場所は 今の指先の 前から見てごめん だってなってな やっぱなってなってな 明日の道を 渡るんだ 壁は 高鳴るものさ 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 自分からも 力を出しても 高鳴るものさ 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 高鳴るも Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu quero ser no deção Certo que você está Agora eu quero que você está A hora você está no ar Dó Eu quero que você está no ar O que é que você está no ar O que é que eu estou E mesmo que você está no ar Tôando você está no ar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos Aplausos Forti Oh Ros Santa Pobre Calve Crump sprawd heute Foto A CIDADE NO BRASIL 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 Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, do meu pai Pobre o céu C不對 Certo Ave, cadeira Certo Oh my God! Abre-te-mei Vistar Prazer Vistar 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 And You Vistar Now Suci Vistar Vistar O que é isso? 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 O que é isso?